A partir de agora, na OKFM, conectado ao poder, as principais notícias da semana, músicas e muitos prêmios, conectado ao poder, na OKFM, com Sandro Gianelli. OKFM é a rádio do jeito que você gosta, agora é meu dia e seis, uma ótima tarde para todos vocês. Mais uma vez, Nath Santiago aqui com a gente. Opa, eu! Que coisa boa estar aqui mais uma vez. Oi, Rodrigo! Tamo junto! A gente é que agradece a sua presença aqui, viu, Nath? Maravilha! Tirando o dia que tá um pouco triste hoje, né? Um pouco não, muito triste. Bastante, né? Bastante. A gente tá acompanhando aí as imagens de tudo que tá acontecendo ali no velório e realmente é chocante. Agora, olha só, nós temos que parabenizar aí a grande festa que foi feita na quarta-feira, né? Que maravilha que fizeram, né? Tanto no campo da Chapecoense quanto no campo onde seria realizado ali o primeiro jogo da final. Muito lindo aquela homenagem que foi realizada, principalmente da parte deles, né? E a grandeza também de abrir mão do título, né? Que bacana. Você vê que o esporte, ele consegue... Só o esporte, né? Consegue elevar a qualidade do ser humano, né? Consegue elevar a qualidade do ser humano. Você olha assim e você fala, pô... E conhecer a importância do... Ainda bem que há alguma coisa que comove esse ponto pra você ver a bondade do ser humano. Então só o esporte consegue transmitir isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Não foi apenas a maior tragédia envolvendo a turma do esporte, não, viu? Foi também a maior tragédia envolvendo os jornalistas. Também. Foram mais de 20 jornalistas, né? Verdade. Verdade. Jornalistas de todos os veículos. Inclusive eu tava até começando a ler uma carta aqui da esposa de um dos jornalistas. Ela postou uma carta no Facebook daqui a pouquinho. Eu vou dar uma lida pra saber o conteúdo. Fala com um trechinho pra gente, né? Muito bacana, muito bacana. É uma pena, né? Tudo isso que aconteceu. Agora assim, o que mais revolta a gente é saber que naquele momento de dor e de luto ali, não só de todos os brasileiros, mas eu acho que de todo mundo, o mundo todo parou ali pra acompanhar essa tragédia aí envolvendo o Chapecoense, os deputados federais ali no Congresso Nacional vão e fazem aquela lambança, né? Não tem outra palavra, né? Quer dizer, tem, eu não posso utilizar, né? Quatro e meia da manhã. Olha só, tanto que os nossos deputados trabalham. Na calada da madrugada. As quatro e meia da manhã. As quatro e meia da manhã foram lá e acabaram com as dez medidas contra a corrupção. Na verdade, eles nem acabaram com as dez medidas, né? As dez medidas ali a grande parte se manteve, né? Agora a grande jogada foi ir pra cima e peitar o judiciário, né? Eu tenho uma análise... Eu achei muita covardia. Demais. Eu acho que... Legislar em causa própria. Foi isso que eles fizeram. O momento foi importuno. Totalmente. Eu acho que o judiciário precisa, assim, de uma reformulação, precisa, assim, de um enquadramento mais enérgico. Haja vista que hoje você é um juiz condenado por crime de corrupção, o único castigo que você pode ter é perder o cargo de juiz e receber o salário na íntegra. Aposentadoria compulsória. Então eu acho que tem que fazer uma revisão disso mesmo. Deu din-din na conta todo mês sem trabalhar, Nath. Mas os deputados foram infelizes de querer peitar o judiciário naquele momento ali com relação às dez medidas, porque a gente sabe que não foi uma questão, assim, vamos pensar num Brasil pra frente. Não. É, simplesmente uma questão de causa própria. Justo. Tá nítido isso. Causa própria. Causa própria. Agora vem um grande escândalo aí, né? A lista da Odebrecht. Sandro, dizem que vai pegar aí pelo menos uns 200 políticos. A carta que a Odebrecht soltou no jornal é simplesmente dizendo assim, senhores fulano, senhores deputados, a partir de segunda-feira... Fujam que ainda dá tempo. Fujam ou constituem um advogado. Porque o que a Odebrecht relata na carta era pro país estar desabando. Mas devido a essa fatalidade que aconteceu com a Chapecoense, as coisas estão em segundo plano. Mas passando esse episódio aí... O problema é que o brasileiro, ele só compra realmente a dor quando dói no bolso dele. É uma das variáveis. O que aconteceu essa semana? A empresa disse, olha, nós vamos delatar aí praticamente 200 políticos. Corruptos desse país. A empresa chegou a me dar orgulho de ouvir. A empresa falou assim, nós erramos, pedimos desculpas, está aqui o problema e a partir de agora é um marco novo pra empresa. Ou seja, aquele que recebeu o din-din da Odebrecht ocorre ou procura um advogado. É por aí, é por aí. Agora olha só, vou aproveitar esse momento aqui pra divulgar a nossa enquete do Conectado ao Poder de hoje, tá? Quero saber o seguinte, você se sente representado pelo texto final aí das 10 medidas contra a corrupção aprovado pelos deputados federais? Vamos fazer o seguinte, você vai comentar enviando um áudio pro nosso WhatsApp, o 993208474. Manda um áudiozinho ali de no máximo uns 30 segundinhos, nós vamos fazer questão de colocar o que você acha. O que você acha sobre a aprovação aí dessas 10 medidas contra a corrupção. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou de música, daqui a pouquinho nós voltamos com muita informação. E olha, Nath, hoje, daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o deputado federal, Exalci Lucas. Vamos debater esse tema com ele, viu, Mercurso? Vamos debater, vamos tentar entender o que está acontecendo. Saber como é que ele votou, né? Como é que ele votou? E outro também, a gente vai debater com ele um dos projetos mais polêmicos aí desse ano, que é essa regulamentação, essa mudança no ensino médio. Vamos conversar isso com ele. Vamos receber também da região do entorno o vereador Elvis Santos, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. E na nossa participação cultural, daqui a pouquinho, nós já sabemos aqui o cantor Felipe Salles. O Conectado ao Poder está apenas começando, viu, Nath? E vale lembrar que hoje tem presente, hein? Tem panetone da Cacau Show, carinho em cada pedacinho, uma delícia, hein? E os ouvintes que quiserem ganhar esse panetone, tá facinho. Tem que mandar o nome completo e a cidade no nosso WhatsApp, ok? Rodrigo Mercurso, Ceilândia. 9320-8474. Participa aí. Programa Conectado ao Poder. FM Informação, Música e Trêmios. Conectado ao Poder. O QFM é a rádio do jeito que você gosta. Agora, meu, de 14. Olha, nossa enquete bombando por aqui, viu? Nossa pergunta de hoje é a seguinte. Você se sente representado pelo texto final aí das 10 medidas contra a corrupção aprovado pelos deputados federais? Queremos saber a sua opinião aqui, viu? Comente enviando aí um áudio pra gente pro nosso WhatsApp, o 99320-8474. Muita participação. Daqui a pouquinho a gente coloca no ar ali, viu? E daqui a pouquinho também tem uma... é uma espécie de uma homenagem, né, Nath? Isso. A turma do Chapecoense, né? É isso mesmo. O jornalista, um dos jornalistas da RBS aí que, infelizmente, também foi nessa leva, né? E a esposa dele fez uma carta muito bonita de despedida, contando como ficaram as coisas por aqui depois que ele partiu. Bacana, bacana. Daqui a pouquinho a gente traz ela aqui pra rapaziada. Agora, Nath. Diga. Hoje, hoje não, ontem, nós tivemos aqui em Brasília a morte de um dos... das pessoas mais envolvidas com o crescimento dessa cidade, que foi o empresário Lindbergh Aziz Curi, viu? Ele que foi senador da República, foi da Associação Comercial do Distrito Federal, foi uma das pessoas que lutou pela independência do Distrito Federal, que antigamente nós não tínhamos aqui direito a escolher deputado distrital, deputado federal, tampouco governador, e ele foi uma das pessoas que encabeçou aí essa briga, essa luta, e conseguiu fazer com que os brasilienses tivessem esse direito. Faleceu ontem, uma pessoa muito expressiva aqui do cenário político, muito querido, inclusive o velório dele está acontecendo por agora, e a gente deixa aqui a nossa homenagem, né, Mercúcio? É isso mesmo, é menos um dos bons que estão indo. Ó, pra você ter uma ideia, ele chegou a transformar a CDF no parlamento popular, viu? Ponto de encontro das organizações que lutavam pela emancipação política da capital. E conseguiram, conseguiram com muito êxito aí, ele chegou a ser um dos nossos senadores, uma pessoa, como eu disse, uma pessoa extremamente querida, e uma semana complicada, né? Aqui no Distrito Federal nós tínhamos a perca aí do Lindbergh, no Brasil todo aí, no mundo todo, as pessoas acompanhando aí o luto, né, essa tragédia envolvendo os jogadores da Chapecoense, e os parlamentares, como sempre, pisando na bola. Eu tava comentando aqui com o pessoal na rádio que esse ano de 2016 tava um pouco estragado, você não acha? Verdade, viu, Nath? Não foi um bom ano não, viu? Verdade, 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 não foi um bom ano não. Em todos os sentidos, né? Verdade. Em todos os sentidos. Nós tivemos aqui em Brasília a manifestação que quase virou uma praça de guerra. Você viu aquilo, que absurdo. Né, essa semana. Um cenário de guerra, né? Um cenário de guerra. E na madrugada os deputados vão lá e falam ao contrário do que o povo brasileiro quer ouvir, né? É uma câmara de representantes que não representa, aí depois pergunta, ah, mas por que que tem crise de identidade? Simples, vocês não ouvem o povo. O povo fala, ah, vocês vão lá e fazem bem? E vocês não querem que o povo não se revolte ainda? Mas o recado ali, o pano de fundo é outro, viu? Ali o recado é outro. Que seja. Que seja o recado. É outro. O governo Temer já caiu, Sandro. O governo Temer já não tem mais como se segurar. Eu não tô me referindo ao governo Temer, não. Eu até concordo. Esse governo não tá bom, não mudou quase nada, né? E se for pra pegar o Barbinha... Chegou. Se for pra pegar o Barbinha... Quando pegar o Barbinha, vai pegar o Barbinha com muita gente grande junto com ele. Ali é um recado pra justiça, viu, Nath? É verdade. Pra não prender o ex-presidente Lula. Eles demonstraram a força deles. Se prenderem o Lula, a coisa vai ser bem pior. Agora, o que a justiça vem fazendo é se municiando do máximo de informação e, durante todo esse processo, trazendo essas pequenas notícias do envolvimento do ex-presidente Lula pra tentar conscientizar até mesmo os apoiadores do presidente Lula pra que, no momento, se realmente a justiça tiver coragem de prendê-lo, esses apoiadores se conscientizem de que, realmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva errou. E lembrando que o presidente Lula foi à justiça fazer o depoimento de defesa do Cunha, né? Ele foi relatado pelo Cunha como... Ele mandou os advogados, né? Ele não foi. Não, ele foi. Tem um vídeo dele falando... É? Ele foi. Ele chegou aí. Propõe esse vídeo aí pra gente. Tem um vídeo dele, do Ministério Público, porque são delações, né? São públicas. Dele falando que... O juiz perguntou pra ele quais eram os partidos que tinham espaço no governo. Ele falou assim, olha, todos aqueles que compuseram a base aliada tinham espaço no governo. Eu não vejo problema disso. Eu já falei isso milhões de vezes. Ele é um artista. E dizeram que ele tá pra Cuba junto com a Dilma, viu? Tá lá pro funeral de Fidel. Agora tem uma notícia aqui do Portal Metropos, mudando um pouco de assunto. A Manchete diz o seguinte, que o sargento da polícia militar mata policial de Goiás e fere ladrão durante o assalto que ocorreu ontem na cidade do Gama, viu? Isso aí foi uma tragédia, né? Foi outra tragédia, né? Policiais apaisando e aí, na hora, né? Ninguém se identificou e aí acabou acontecendo essa tragédia. É o Metrópolis traz aqui que as circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas pela polícia. É uma grande de uma tragédia. É tragédia em cima de tragédia. Hoje tá complicado, né? Tô dizendo que o ano de 2016 não tá bom. Foi legal não, foi legal não. Vamos de música pra animar? Vamos sim, vamos dar uma descontraída que o negócio tá feio com o nosso lado, viu? Tá pesado, tá pesado hoje. Meio-dia e vinte agora. Programa Conectado ao Poder. Sua rádio do jeito que você gosta, agora é meio-dia e vinte e dois. Olha, Nath, daqui a pouquinho vamos dar um espaço pro nosso ouvinte na nossa enquete aqui, viu? Vamos sim. Quero saber da turma o seguinte. Se você se sente representado pelo texto final aí das dez medidas contra a corrupção aprovado pelos deputados federais aí na madrugada da última quarta-feira, enquanto o nosso país tava praticamente, praticamente não, tava todo, todo no luto aí da turma da Chapecoense, viu? Envie um áudio pra gente, 993208474. Mas agora eu quero falar, sabe sobre o que, Nath? Diga. Eleição da nova presidência da Câmara Legislativa, Rodrigo Mercosso. Eita, que o negócio tá estreito, viu? Começou e tá pegando fogo, viu? Hoje nós temos aí praticamente três, três candidatos aí concorrendo à presidência da Câmara Legislativa. A Garcia Maia, Joy Valle e Sandra Farage. A Sandra ainda não é candidata oficial. Ela ainda não fez nenhum tipo, pelo menos eu não acompanhei ainda nenhum tipo de pronunciamento dela oficializando ser candidata à presidência da Câmara. Mas os dossiês, o jogo sujo ali por debaixo do pano ali, ó, já começou com extrema força, viu? Nós temos acompanhados aí nos últimos dias diversos blogs e sites atacando tanto a Sandra Farage quanto o deputado distrital Garcia Maia. Ou seja, a eleição já começou, tá bombando. O batidor tá pegando fogo. Acompanhar os capítulos dessa novela. Agora, Mercúcio, você acredita que o Joy Valle toque essa candidatura até o final? Sandra, teve uma análise muito bem feita do jornalista Ricardo Calado, até do blog do Calado, onde ele coloca essa questão aí da eleição na mesa. Olha, o Joy Valle, ele vem ali pelo bloco sustentabilidade de trabalho, que é o bloco do PDT, PV e Rede, são cinco deputados, acaba tendo força, mas acaba sendo um bloco que todos são parte do governo, né? Então, você tem aí um candidato extremo-oficial que é o HCL, apoiado pelo governo, e tem um bloco que é de base de governo, que rachou do governo. E vem a terceira via, que pode ser a deputada Sandra Farage, como foi anunciada essa semana, como já foi anunciada semana passada o deputado Wellington. Existe a terceira via, que é a via da oposição. É sabido que se o governo não conseguir se entender com suas bases, se o governador não conseguir ter articulação aí com seus deputados de base, é perigoso que o governador possa ter um nome aí que não seja da sua asa, que não seja da sua proteção, e aí a casa acaba tendo uma autonomia, uma independência de pessoa de presidência ali. O que, para a Câmara Legislativa, é muito bom, né? Você ter um presidente independente, um presidente que não foi eleito ali pela base do governador. Do lado do governo, já fica um pouco difícil, porque o governo vai precisar muito da Câmara Legislativa nesses dois últimos anos, para que o governo do Rodrigo Hollenberg possa aí se deslanchar. Governador perdendo aí essa indicação da presidência da Câmara Legislativa, seria o início do fim do seu mandato? Do meu ponto de vista, seria, mais uma vez, Sandro, a incapacidade, a inabilidade política que o governador estará demonstrando, porque ele julga-se de uma base de 14 deputados e essa base não consegue se dialogar com o próprio governador para se escolher um representante que seja bom para a Câmara e para o governo. Então, é o começo do fim de uma gestão, porque nos últimos dois anos, os parlamentares já vão estar pensando nas suas reeleições. Então, o governo já vai ficar em segundo plano. Então, o governador precisa ter habilidade aí para estar conduzindo, se ele tem interesse também, né? Talvez ele não tenha interesse de não ter o apoio da Câmara Legislativa para o governo dele. Bacana, bacana. Agora é meio dia e vinte e seis. Agora, olha só, Nath, eu estou recebendo aqui uma carta que a esposa de um dos jornalistas aí morto nesse acidente aí com o avião da Chapecoense, ela escreveu uma carta para o seu esposo. Vamos colocar no ar? Vamos sim. Olha só. A jornalista Isabela Fernandes escreveu uma carta para o marido Giovanni Klein, jornalista da RBS, que estava no voo da delegação da Chapecoense e morreu no acidente da Colômbia. Ela publicou a carta no Facebook. Veja a carta na íntegra. Oi, meu amor Giovanni. Queria te contar como está tudo por aqui nessas últimas horas e vou pegar emprestado a tua invejável sensibilidade para te contar da forma mais serena possível. Então, onde estiver, faz teu mate e senta aí para ler. Te conto que está sendo difícil, mas as coisas parecem que ainda estão dentro do planejamento de quem ia trabalhar no jogo. Veja bem, a Chape segue ganhando essa repercussão enorme que tu vinhas acompanhando de perto. Só que, como tu também estavas acostumado, a pauta deu uma virada. Não aquela que gostaríamos, mas virou e vocês todos são os personagens principais. Nath. Te conto que os jogadores e toda a equipe da Chape seguem sendo tratados como heróis. Aliás, nesse mundo que tanto amaste, o da bola, grandes nomes estão por aqui rezando por vocês. Equipes pelo mundo enviaram energias positivas. O futebol inglês que tu tanto gostava de acompanhar deu show mais uma vez na Copa que tanto gostava de acompanhar. A torcida do Liverpool cantou e, por um minuto, o estádio inteiro se calou. Confesso que me arrepiei como tu cada vez que se preparava para assistir um jogo europeu e ficava admirando com respeito deles ao minuto de silêncio. Eles fizeram exatamente isso para ti. Ah, os clubes brasileiros também estão reverenciando a Chape. A arena do teu Grêmio está verde e a final da Copa do Brasil foi transferida para dar tempo de tu te acomodar bem por aí na tua nova casa e assistir a conquista de um título tricolor como há anos tu esperava. A torcida que te encantou quando tu assistias a final da Libertadores, a do Atlético Nacional, também resolveu torcer para a Chape nessa final. Aliás, deu para a Chape o título. Esses torcedores vão estar onde vocês estariam hoje de noite. E acho que vai estar tudo lindo. Te conto que Neymar, Cristiano, Ronaldo e tantos outros nomes fizeram suas homenagens. Ah, e aquele que dá o nome ao livro que está ainda na tua mesa de luz, o Tite, também está entre esses feras que comoveu com o que aconteceu. O futebol mundial está com vocês. Falando nisso, assim como aconteceu na volta do teu trabalho recente na Argentina, tem muito telespectador falando comigo nas redes sociais para falar do teu sempre impecável trabalho. Gente que eu nem conheço, mas que te conhecem bem e te admiravam muito. Te conto que a nossa casa estava cheia de amigos, como tu gostava que ela estivesse. O clima não era nada bom, mas eu te escrevo para falar que as lembranças eram boas. Quanta gente cativar-te por aqui, hein? Te conto que Pelotas está cheia de orações. Aliás, Pelotas, Livramento, Bagé, por onde passamos e tantas outras cidades. Chapecó, então, nem se fala. A cidade que tu te apaixonou está triste. É verdade, mas está emanando muita energia positiva. Dá para sentir pelo silêncio nas ruas. Aquela que foi tua segunda casa nesses últimos anos, a Arena Conda, ontem teve lotação máxima. Estava linda. Tu ia te orgulhar tanto. Te conto que no meio de tudo isso, meu lado jornalista está atento, como também sempre acontecia contigo. Uma cobertura daquelas está acontecendo em Chapecó, no Brasil, no mundo. Galvão Bueno, que te emocionou a narrar o último jogo do Grêmio pela Copa do Brasil, está nos emocionando ao falar de ti e de todos com tamanho carinho e consideração. O Bom Dia Brasil lembrou de ti da última reportagem que fizeste para o programa sobre essa ascensão da Chape. Nem deu tempo de te falar da repercussão da tua matéria de domingo no Esporte Espertacular. Como estava no teu cronograma naquele e-mail que me mostraste antes de viajar. Tu estavas no Jornal Nacional, só de um jeito diferente do esperado. Nossos colegas mais próximos estão segurando uma barra enorme. Mas como tu sempre dizia, o grupo está unido. E mais, o nosso JA News, o meu querido Bom Dia SC e o teu querido Globo Esporte parecem um programa único. Um trabalho que é a tua cara como jornalista, humano e acima de tudo sensível. Tua sensibilidade está aqui, meu amor. Te conto que a nossa filha de quatro patas está sem entender muita coisa, mas está inquieta, esperando tu chegar. Conversa com ela daí, por favor. Por último, te conto que estou sem chão. Fui acordada de madrugada pensando que teria que trabalhar em mais uma cobertura de enchente na cidade. Chovia tanto, acho que eram lágrimas. Mas te conto que no fim desse dia 29, teve aquele pôr do sol maravilhoso que adorávamos admirar da sacada de casa. Espero que tenha sido tu falando que está tudo bem. Espero que esteja em paz. Espero que só encontre coisas boas por aí. E te espero, pra sempre. Encontrei aqui teu escapulário que tu não levaste porque tinha arrebentado. Dentro dele os teus desejos de saúde e no verso alegria, amor e no verso meu nome. Em meu nome, o meu amor eterno a ti. Só pra te lembrar que sempre e pra sempre te amo. Que lindo, né, Nath? Muito bonito, emocionante. Uma carta de uma jornalista, esposa de um dos jornalistas aí que estava no avião da Chapecoense, que infelizmente sofreu esse acidente aí essa semana. Nós fizemos questão de colocar no ar aqui. Eu acho assim, né, Nath? Depois desse momento, dessa carta, vamos de música, né? Vamos. Melhor, né? Pode ser. E nós voltamos aqui com o Conectado ao Poder. Daqui a pouquinho recebendo o deputado federal Isalcio Lucas, o vereador Elvi Santos e também o cantor Felipe Salles. É. O QFM, a rádio do jeito que você gosta. Agora, meu, dia 42, é o Conectado ao Poder. Eu conto com a sua audiência até as duas da tarde, viu? Olha só, Nath, recebendo mais uma vez a participação de um artista aqui no Conectado ao Poder, viu? O último foi o Denilson Bassi. Falar em Denilson. Oh. Ele se apresentou aí no The Voice na última quinta-feira. E que pena, ele não ganhou, né? Que pena, né? Poxa. Que pena. Mas não vai faltar oportunidade pra ele, que ele já tá conhecido, famosíssimo. É, é verdade. Força, viu, Denilson? Força aí, guerreiro. Vamos convidar o Denilson pra voltar aqui no Conectado ao Poder, viu? Grande artista, é uma pena. E perdeu ali muito apertado, viu? Uma votação bem apertada. Quase foi pau a pau ali, né? Sentiu um pouco nervoso. É, ele tava um pouquinho intenso, assim. Mas eu acho que qualquer um ficaria, viu? Assim, naquela condição ali. Eu nem iria. Eu nem iria. Olha, nós estamos recebendo aqui o Felipe Salles, mais uma vez aqui no Conectado ao Poder. Presente. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu acertei, que a última vez eu falei, boa noite. Tão desorientado que eu tava. É, vira de artista. Ô, Felipe, me diz uma coisa. Esse ano teve aquele concurso da composição do tema do Conectado ao Conectado? Cara, esse ano não. Na verdade, eles... Não teve? Não, esse ano eles escolheram a música, a primeira música do festival deles e fizeram só um arranjozinho e não teve música assim. Ah, que bacana, hein? Na verdade, desde 2013 não tem mais música. Que pena. Você venceu duas vezes, né? É, 2012 e 2013. O Felipe, como compositor, ele compôs, participou do concurso e venceu duas vezes. Que legal. A música tema do Conectado. Conectado. Exatamente. E esse ano, você foi lá? Esse ano, rapaz, nem te conto. Não conte, não. Onde é que você tá acompanhando? Eu fui pra lá e aí a mulher descobriu, acabei ficando sorteio. Ficou sorteiro lá, né? É, quando voltei, né? Que ela descobriu. Falei, meu amigo, dessa vez eu não quis fazer entrevista, não quis fazer nada lá. Você assistiu o show do Gustavo Lima? Assisti. Assistiu? Assisti e vim embora que eu tinha show aqui. Ele tava bêbado mesmo? Cara, na verdade eu não sei. Acho que eu tava tão bêbado quanto ele que eu não percebi. Ele se emocionou, né? Ficou chorando lá, parou, sentou, leitou no chão. Você viu isso, Nath? Não. Eu não tenho que saber das coisas. Coisas de Caldas Country. Não, eu acho que eu entendo a situação. O que acontece em Caldas, fica em Caldas. Fica em Caldas. No meu caso, meu amigo foi lá e postou uma foto, a mulher viu. Que beleza, hein? Que amigo da onça, hein? Esse é gente boa. A mulher te largou e tu largou o amigo? Mas como é que tu consegue namorar e ainda sair escondido? Isso não existe. Não, não foi que eu tava namorando. A gente já tava brigado, né? Aí eu disse assim, ah, eu vou dar um pouquinho lá no Caldas lá. Aí eu disse, não, mas eu nem vou contar pra ela. Não precisa contar, não, né? Ficou com os dias lá. Aí meu amigo, não, só um dia eu fui. Eu não ia, cara. É azar, hein? Eu juro que eu não ia. Eu cheguei, eu tava, tinha acabado de fazer o show, eu fui pra casa. Chegou um amigo meu lá de madrugada. Aí eu falei, não vou pra Caldas, cara. Vou perguntar pras nossas ouvintes o que que elas acham de um namorado que dá o perdido na namorada e vai curtir o Caldas Caldas. O filho, prepara o lombo. Prepara o corpo, neném, como diz o Toninho. É, vou, vou, vou. 9-9-3-2-0-8-4-7-4. Meninas, se manifestem. Vamos de música? Bora. Meio-dia e quarenta e cinco, tem presente na área. Panetone Cacau Show, um super presente da OKFM e do Conectado ao Poder, só pra você. Cacau Show, o carinho em cada pedacinho. Manda um zap, 9-9-3-2-0-8-4-7-4. Programa Conectado ao Poder. De volta, meio-dia e quarenta e oito, Rodrigo Mercúcio. Boa. Estamos lá. Estamos aqui com o Felipe Sales. Enquanto o Sandro Janelo tá ali, ó. Posso mandar um abraço? Manda lá. Manda um abraço pro Danúbio, nosso padrinho zaço aí. E olha só, tem participação aqui, viu? Tem? Eu falei que o lombo deve esquentar. E adivinha pra quem? Ai, ai, ai. Felipe Sales. Eu perguntei aqui o que as meninas aqui, as ouvintes da Rádio QFM achavam, achavam de um namorado que dá o pedido da minha namorada e vai pro Caldas Country, tá? Tem participação aqui da Laila, ela diz o seguinte. Não precisa nem ser pro Caldas, não. Pode ser ali na esquina, meu filho. Qualquer lugar. Boa. Tem namorado, você tem que avisar que você vai na esquina. Eu só vou falar pro Felipe da próxima, Felipe. Liga pra mim, pra ir junto contigo. Aham. Graças a Deus, porque eu não queria ir. Não é tal vindo, hein, Rodrigo? Presta atenção. Eu não queria ir. Olha, sabe o que é a nossa música disso? Ele foi forçado, ó, coitadinho. 300 quilômetros só. 350. Ó, a Laila diz o seguinte, ó. Ó, a Laila diz que o namorado que faz isso merece pé na bunda. Aí, aí, muito bem. Tem música pra ir? Eu te meti o pé na bunda, não chore nunca. Vou pra balada, pra zoeira, vou fazer o trem virar. Mulher, não chore nunca. Você merece um anjinho. Eu tô mais pra capetinha, sai pra lá. Boa, é sua também? Não, essa é do Humberto Ronaldo, das antigas. Canta uma sua aí que você compôs e algum artista nacional tem no seu repertório. Manda lá. Chama-se Ladrão de Lua, essa música é mais recente aí do Thiago Brava, com participação do Zanetti Cristiano. Composição minha e de um parceiro chamado Miguel Vaz. Vamos lá. Sabe aquela noite escura Quando olhar o céu e não ver a lua Você pode não acreditar Foi na escuridão da rua As estrelas de testemunhar Mas valeu me arriscar Preparei Uma surpresa e tô foragido Mas vale a pena correr perigo Pra te impressionar No teto do teu quarto Pelo grado com barbante Você vai ver Vai ter A lua mais brilhante Pra iluminar Nós dois durante Todas as minhas noites Com você Prazer Só fui buscar a lua Pra você Muito bom Sou seu ladrão de lua Nós saímos de pé na bunda Pra ladrão de lua Que evolução, hein? Os homens são assim, pensados Bipolar, né? Canta um trechinho aí De uma das suas composições aí Tema do Caldas Caltri O motivo De ter perdido a namorada Essa música foi gravada aí Pelo Gustavo Lima Pelo Mano Santana Pelo Humberto Arnaldo Pelo Lucas Lucco Pelo todo mundo Só esse pessoalzinho Menos eu É meio assim, ó Aumenta o som do carro Que eu já tô chegando Curtindo com a galera Caldas tá me chamando É lá que o sertanejo Vai até o amanhecer De novo Caldas Caltri Fazendo o chão tremer No fundo, no fundo Ela sabia que você ia, né? Ela sempre soube Ela esperava ser convidada, né? Na verdade, né? Cara, na verdade Eu falo sinceramente Eu planejava não ir, entendeu? Eu não queria ir Ele insiste nessas histórias De que ele não queria ir Eu não queria ir Agora me responde a minha coisa De madrugada e falou Vamos Começou a jogar dinheiro Em cima da cama Eu pago Você tava meio dormindo Ele te colocou no carro Me que obrigada Exatamente Ele foi Com a camisa de força É, eu vou tentar te ajudar Com certeza E eu fui Cheguei lá Nem dormi, cara Fui, cheguei lá Fui pra festa Voltei pra fazer o show Opinião feminina De Nati Santiago Eu fico pensando aqui Com os meus botões Quem é que vai Pro Caldas Caltri Acompanhado? Isso não existe Quem é que vai Casal Eu fui acompanhado Eu e meu amigo Não, não Você foi acompanhado Com seu amigo Porque lá Vocês iam encontrar Outras pessoas Mas você já viu Alguma situação assim Casalzinho de namorado Que chega no caldo Chega lá Briga e você para Pronto Aí no final do dia No último dia Volta O povo passa o ano inteiro Malhando pra andar Naquela praça lá Sem roupa Aí você vai casado Pra lá Você vai pro lado Você vai apanhar Vai brigar A certeza Você não aproveita Você divulgou Pro seu fã clube Você ia estar aqui Na UQFM hoje Claro Eu divulguei Falar a verdade Eu coloquei no Instagram Então ela está sabendo Deve estar te ouvindo Aproveita Conserta Amor Desculpa aí Foi sem querer Tem alguma música nova? Cara de pau Na verdade É muita cara de pau Mas foi sem querer Tem música com esse tema Foi sem querer? Ainda não Aproveita Ele vai querer 50% Salva a relação Música nova Vamos de música nova? Pode ser? Bora Essa música aqui É uma composição minha Que foi eu mesmo que fiz Se chama Tô na promoção Vou explicar porquê Eu tô assim agora Beijou na boca Levo meu coração Amanheceu Televisão ligada Tô jogado No sofá da sala A minha vida Anda tão banal Ninguém tá se importando Sinto bem ou mal Sinto bem ou mal Toda noite Cerveja, balada Os amigos Um bar Toda noite Um copo vazio Pra me consolar Eu já tô saturado Não quero ser usado Eu tô querendo Leva o meu coração No crediário Meus parceiros Cleber e Cauã Cleber e Cauã Estouraram Tá super estourado Gravaram uma música agora Com a Marília Mendonça Que ficou linda Tá vendo? É com a Marília Mendonça E até comigo Eles estiveram aqui Traz eles aqui Demorou Cantar música com eles Combinado? Beleza Fechado Vou chamar na hora Como é que tá? Como é que tá a carreira? Na casa deles Eles sempre estiveram por aqui Boa Como é que tá a carreira, Felipe? Tô mandando, né? Boa? É A carreira podia tá correndo Mas tá mandando Tocou ontem? Toquei ontem Onde? Festa particular Obrigado aí A C Carvalho Pelo convite Toquei na festa A Cisão Um abraço pra Cis Deixa eu mandar um abraço Pra você falar A sua agenda de hoje Vamos lá Mandar um abraço Pro meu amigo Maninho O Ailton Tá aniversariando hoje Parabéns aí pro Maninho Ele pediu Pra ganhar aqui O nosso panetone Da Cacau Show Aí tem que entrar no bolo, né Nath? Tem que entrar no bolo Eu também quero participar Todo mundo quer uma fatia Desse bolo, hein? Lembrando que O nosso prêmio de hoje é isso É o panetone Da Cacau Show Daqui a pouquinho Vamos bater um papo Com o vereador Alves Santos Ele que é o presidente Da Câmara de Vereadores Lá de Valparaíso Aqui Do ladinho Vou fechar um show Em Valparaíso Tô vendo Ó, é esperto Esse filho é esperto, viu? O vereador Espina é esperto, viu? Deixou a namorada aqui Foi pro Caldas Count Ela descobriu lá Levou um pé na bunda Levou um pé na bunda Igual aquele da Letty Lá Vamos tirando Não sei porquê Vamos fazer o seguinte Vamos dizer Neto e Cristiano Daqui a pouco eu volto aqui Com o vereador Alves Santos E também com o Felipe Santos O QFM é a rádio Do jeito que você gosta Agora 1 e 4 Esse é o Conectado ao Poder Vamos juntinhos aqui Até as 2 da tarde Nós estamos recebendo aqui O cantor Felipe Salles Que tá numa grande de uma roubada Com a sua Com a sua Com a sua ex Falar assim, né? Por enquanto Daqui a pouco ele tá chorando Com a ex do atual Tá vendo? Meu filho Tá vendo? Vai mexer com as mulheres Olha, o nosso WhatsApp tá liberado Viu? O 993208474 Hoje você concorre aí A um panetone Da Cacau Show Não é isso, Nath? Isso Carinha em cada pedacinho Não podemos esquecer Dessa informação Que delícia Olha, deixa eu mandar um super beijo Pra um amigo meu Que tá ouvindo a gente Tá ouvindo o Conectado ao Poder Grande Reinaldo É o famoso Rei Cabeleireiro Meu amigo pessoal Pensa num cara talentoso Viu? Que eu amo demais Tá com ele que cuidou do Mercúcio? Não, acho que não Mercúcio tá muito judiado Você tá precisando Levar um tapa nesse visu aí Eu acho que o rei pode solucionar Seu cabelo aí Deixa o contato Que passarei lá Vereador Rei, um beijo pra você Eu tô aqui com o vereador Elvis Santos Ele é o presidente Da Câmara de Valparaíso Olha lá, ó O garoto cortou o cabelo Essa semana A Nath fala que ele tá judiado O que fazer Nossa situação dessa Tô brincando Se a mulher dele ouvir Isso eu vou apanhar Jorge Pitangui Boa, é uma alternativa Vereador, tudo bem? Bom dia, Sando Bom dia a toda a equipe Da Rádio OK Bom dia, Nath Ao Rodrigo Ao Felipe Que tá aqui Tá no roubada Solteiro agora, né? Tá no roubada Bom dia a todos os ouvintes Bacana Segunda vez aqui No Conectado do Poder Que bom Segunda vez A gente agradece A oportunidade De estar indo à rádio É um prazer imenso Estar aqui com vocês Queria saber de você o seguinte Essa foi uma eleição Vou sair desse jargão É que todo mundo Tá cansado de ouvir Foi sim uma eleição Diferente As regras mudaram O tempo mudou Muita coisa mudou Mas a resposta Das urnas Foi de não Eleger Político Tradicional Você veio Com um Nomadato Sendo presidente Da Câmara De Vereadores Você consegue Não apenas a reeleição Mas ser o mais votado Dentro do seu município É... Como é que Você recebe Esse recado Lá do eleitor De Valparaíso de Goiás Com muita satisfação A gente fica muito honrado Desse reconhecimento Mas é um trabalho Ao longo dos quatro anos É realmente um trabalho Diferente do normal O político A população Tem muito aquela coisa Que o político Ganha e some E eu fiz um trabalho Muito ao lado Da população Recebendo Gabinete aberto Indo para os bairros Eu acho que isso Me ajudou bastante A ser bem recebido E ser bem votado Graças a Deus O mais votado Da história Da cidade Da história? Da história Ninguém nunca bateu Essa votação Poxa que bacana E o bacana Porque o seguinte Essa eleição Em praticamente Todos os municípios As votações Mais altas Elas não aconteceram Mesmo os mais votados Tiveram votações Bem aquém Por exemplo A Guazina de Goiás Eu me lembro Que em 2012 O mais votado Teve algo em torno De 2.500 votos Nessa eleição Caiu praticamente mil votos Então bacana Um momento muito difícil Da política No Brasil inteiro Difícil E a eleição municipal Ela sofre Assim muito diretamente Isso Porque a eleição Do vereador Ela é cara a cara Com o eleitor E a eleição municipal Assim o que acontece Lá no município Lá no município Que é o estado Lá no município Que é o país A gente vive tudo ali É a ponta Então se tem um problema Ali você não tem como Correr deles Tem Então assim Você está muito próximo Ao eleitor Durante o mandato E durante a campanha Então você não tem como Fugir de uma realidade E nessa eleição A gente podemos perceber Que foi tratada A realidade individual O político Que teve um trabalho Que teve um respeito A população Ele foi reconhecido Eu tenho a honra De realmente Ter sido reconhecido E isso me fortalece Para fazer muito mais Pela minha cidade Eu poderia afirmar Que o recado Para quem Para os políticos Que estavam com o mandato E disputaram a eleição Agora Seleção de 2016 O recado Foi o seguinte Quem se relacionou Com o eleitor Está dentro do jogo Quem fez as velhas práticas De aparecer Só de 4 em 4 anos Foram reprovados É mais ou menos por aí É por aí E a questão é O político Fazer o algo a mais Porque o vereador Nós temos lá 5 mandatos E nesses 5 mandatos Eu acredito Que a população Ela está mais atenta O vereador Hoje ele precisa Fazer a parte Natural E fiscalizar Legislar E fazer o algo a mais A população Está julgando O algo a mais Tivemos lá Vereadores Que não foram Reeleitos Vereadores assim Que a gente Não imaginava Que não fosse Mas devido Essa tradição De forma de trabalhar E realmente mudou O trabalho Tem que ser Tem que ser Mais Em contato Com a comunidade E fazer o algo a mais Pela cidade Que ela precisa Elvis, me diz uma coisa Você como vereador Um exemplo Segurança pública Todo mundo Está cansado De saber Que é função Do Estado Mas você Como um vereador Um político Do seu município Você acaba sendo Cobrado E imagino Que bastante Por conta Da segurança Pública Como é que vocês Lidam com isso? A gente tem A população Em geral Ela ainda precisa Muito aprender A questão Da responsabilidade Dos poderes O poder Municipal Ele não tem Essa autonomia Para determinar O efetivo De policial Militar Civil Enfim É realmente Uma proposta De Estado Agora A gente faz Fazemos o nosso papel Que é cobrar O Estado Fazemos as indicações As cobranças A gente sabe A dificuldade Que tem sido Toda essa questão Da segurança pública No Estado De Goiás E o entorno Sofre De forma Um pouco maior Então assim Mas a gente tem Algo a comemorar Esse ano De 2016 Por exemplo Aprovamos Na Câmara A Guarda Municipal A Guarda Municipal Ela é uma contribuição De cada município Para a segurança pública Como é que vai funcionar Isso lá na prática Eles vão cuidar Do patrimônio público Ali da prefeitura Mas também vão chegar A fazer ronda Esse tipo de coisa Não No caso De Valparaíso Ela tem Hoje Valparaíso Chega a quase 200 mil habitantes Ela já é uma força De polícia Que bacana Ela vai para a rua Ronda ostensiva Vai A questão Do patrimônio É uma guarda Não armada Né E a nossa guarda De Valparaíso De Goiás Ela já pode ser Uma guarda armada Então assim O que a gente espera Do próximo prefeito Que é vereador Também dessa atual legislatura É que ele implante Ele votou a favor Do projeto da Guarda Municipal E agora Como prefeito Vai ter aí a honra De contribuir De fato Na segurança pública Da nossa cidade O problema agora é financeiro O financeiro atrapalha um pouquinho Mas existe projetos Do governo federal Bacana Existem formas e maneiras De se resolver E de se implantar Assim a Guarda Municipal Bacana Muito bom Estamos batendo um papo Aqui com o vereador Elvis O vereador que é o presidente Da Câmara de Vereadores Lá de Valparaíso Agora o I12 Nós já sabemos também Aqui nos estúdios O deputado federal Exalci Lucas Hein Rodrigo Mercúcio Que pepino Que vocês Deputados federais Tiveram que administrar Essa semana Deputado Primeiro obrigado Por ter vindo aqui Mais uma vez Eu que agradeço Essa semana Foi muito boa Para mim pelo menos Eu tive a oportunidade De aprovar A medida provisória Da reforma Do ensino médio Que vai mudar Realmente a educação No Brasil Boa Dos jovens Então foi um privilégio Muito grande Ter presidido a comissão E fatalmente Terça ou quarta-feira Nós iremos votar No plenário da Câmara E essa foi a grande vantagem Da medida provisória Que tem início Meio e fim Que o projeto de lei Tramita 20 anos 10 anos 30 anos E não aprova Qual é a tendência A tendência de aprovação Não vou dizer unanimidade Porque sempre tem A oposição por oposição Que não deveria fazer Até porque o texto principal Veio exatamente Do debate na Câmara Que foi feito Durante 3 anos Sobre a presidência Inclusive do petista Reginaldo Lopes Agora deputado Me diz uma coisa Essa medida provisória Que vocês estão aprovando lá Ela engessa O ensino médio Ou ela dá possibilidade Para os estados E os municípios Trabalharem isso Muito pelo contrário Ela Primeiro Ela transforma O aluno No protagonista Da sua carreira Ele vai ter A opção De escolher De acordo Com a sua vocação De acordo Com a sua vantagem O itinerário Que ele vai seguir Se ele vai fazer Medicina Não tem que ficar Estudando muito Matérias exatas Se ele vai fazer Como eu Fiz contabilidade Estudei muito biologia Não é para aqui Vai passar no vestibular Depois a gente jogou isso fora Hoje nós temos 13 disciplinas obrigatórias Só nós fazemos isso No mundo Os pais desenvolvidos Já fizeram essa mudança Há anos e anos Se você pegar Alemanha França Inglaterra Tem registro Tem registro De algum país Que fez isso E depois retrocedeu Não Os países desenvolvidos Todos fizeram isso Por exemplo Se você pegar Esses países desenvolvidos Tem apenas um ano Um ano De base nacional Comum curricular O restante Cada aluno Faz a sua Escolhe o seu itinerário Então Primeiro O que aconteceu A discussão Que veio aí Essas questões De ocupações Que foi tudo Montado pela oposição Principalmente o PSOL E PT O que é que ocorreu? Nós temos há mais de 10 anos Discutindo essa matéria no Congresso Na Câmara Federal Especial Eu participei da comissão especial Do projeto de lei Que tramitava Sobre a reforma Sobre a reforma Do ensino médio Essa nós debatemos Durante 3 anos Em todo o país Foi feita audiência pública Em todos os estados Ouvimos todas A sociedade Os representantes Dos professores Alunos Toda a sociedade Civil organizada Os prefeitos Os governadores Os secretários De educação Todos foram ouvidos Se tivéssemos votado O texto Inclusive Que foi produzido Na época Final de 2014 Passamos 2015 Todo 2015 Sem votação E se tivéssemos votado Teria aprovado Por unanimidade O problema é que mudou O governo Evidentemente Saiu o resultado Do ensino médio Em 2016 Na avaliação Do ensino médio E a conclusão É que A educação Do ensino médio Hoje Ela é equivalente A 1997 Os resultados Demonstraram Que nós ficamos 20 anos Perdemos as duas décadas Portanto Esse foi o motivo Da emissão da medida Que é A medida provisória Só é emitida Quando você tem O fato que é relevante E urgente É tudo que esse assunto tinha E Interessante Nesses últimos anos Toda vez que saiu O resultado do ensino médio Na primeira semana Os ministros Anunciavam A mudança A reforma Do ensino médio Depois esqueci Botava na gaveta E deixava por isso Aí veio a discussão Como eles não podiam Discutir o conteúdo Porque o conteúdo Do 90% Veio do projeto de lei Que seria aprovado Por unanimidade Vieram discutir A forma Ou seja Por que Medida provisória E aí nós lembramos Porque todos os projetos Do governo passando Foi através de medida provisória Proúnio, Fies, Caminho na Escola Mais médicos Todos foram oriundos De medida provisória Então ficaram sem discurso Fizeram essa mobilização Patrocinada pelo pessoal E pela CUT Por eles Porque Pela pesquisa que nós fizemos Inclusive do IBOP O índice de aprovação É 73% Querem a reforma Do ensino médio Então não tem nenhuma dificuldade Até porque O relator Como nunca Da história desse país Ouviu tanta gente Nós aprovamos Todos os requerimentos De audiência pública Ouvimos 53 especialistas Em instituições O relator Acatou 90 emendas Além das sugestões Das audiências públicas Então o projeto Não vou dizer que ficou perfeito Porque A educação Dos nossos sonhos Ainda vai levar um tempo Mas foi o primeiro passo Para buscar A qualidade Do ensino médio Eu tenho certeza absoluta Que o ano que vem É que nós vamos tratar A base nacional Comum curricular Que não é a medida Provisória que vai definir Nós conseguimos Colocar na medida também Que era uma preocupação Da educação física E de artes Também passa a ser Obrigatória nos três anos Juntamente com Português e matemática E inglês E o restante Nós vamos discutir Na base nacional Comum curricular Que vai ser debatido E o Conselho Nacional De Educação Vai definir Bacana Juntamente com As instituições E é o momento então Do sistema estadual E municipal também Regulamentar Aqui no DF Provavelmente O secretário O governo Vai chamar também A sociedade aqui do DF Para definir quais itinerários Serão oferecidos Esse debate vai acontecer Em 2017 Para 2018 Então iniciar A nova O novo modelo De ensino médio brasileiro Bacana Agora me diz uma coisa O senhor é conhecido Aqui no Distrito Federal Como um defensor De oportunidades Para os estudantes Ingressarem Nas faculdades Como é que foi Como é que foi para você A oportunidade De estar participando Dessa PEC Foi importante PEC no MP Foi a medida provisória A vantagem foi essa Primeiro que Levou ao assunto A sociedade passou A discutir o problema E a gente vai chegar Agora semana que vem Votando na Câmara E com certeza O Senado vai acompanhar Rapidamente E vai mudar A educação brasileira Eu estou na Câmara Federal Por isso Educação Sem essa tecnologia Então Eu participei Do plano nacional De educação Que infelizmente Não aconteceu Como a gente imaginava Até porque Quebraram a Petrobras E a minha esperança Era os royalties Do petróleo Ainda tenho ainda Esperança Que a gente possa Ter recursos Para recuperar Acho que aumentando Um pouquinho O preço do barril Aí no mercado internacional A gente deve sobrar Algum recurso Mas quebraram a Petrobras Você sabe Que o melhor negócio No mundo é petróleo O segundo é petróleo O terceiro é petróleo E a gente conseguiu Quebrar a Petrobras Mas de qualquer forma Foi lançado agora O ajuste fiscal O início do ajuste fiscal Sinalizando Para todo mundo Que a partir de agora Vai ter responsabilidade fiscal Que ninguém vai gastar mais Como antigamente De forma irresponsável Né Endividando tudo Nós pagamos só em 2015 500 bilhões de juros Metade do orçamento brasileiro Hoje é para pagar juros Então A gente tinha que sinalizar E vamos fazer as grandes reformas Nós estamos esperando agora E tomara que tenha Convocação no recesso Para votar Realmente O que é necessário Que é a reforma previdenciária A reforma tributária A reforma trabalhista Para que o país Possa deslanchar E eu fico feliz Porque na área de ciência e tecnologia Que também é minha área Nós mudamos tudo Desde a constituição Até a regulamentação de tudo Então a gente conseguiu avançar Eu fui o presidente Da frente parlamentar De ciência e tecnologia E inovação Então fizemos o dever de casa E agora estamos concluindo Também o dever de casa Na área de educação Bacana Agora vereador E o senhor lá na ponta Lá no município Lá em Valparais de Goiás Como é que o senhor avalia lá O ensino médio Hoje vocês tem pelo menos Uma quantidade suficiente De sala de aula Para os moradores de Valparais? Na verdade Lá a gente sofre Porque a falta de salas É muito grande A gente pode até Começar a comemorar Porque tem hoje Quatro escolas estaduais Sendo construídas E ao final delas Naturalmente Vai dar uma resposta Positiva Mas o sofrimento Vem a longo De longo tempo A gente espera agora A partir de 2017 Já amenizar um pouquinho Essa falta de salas de aula E na prática Como funciona? O aluno tem que sair de lá E vir estudar no DF Hoje o aluno estuda no DF No Gama Santa Maria Brasília Então assim Não tem outra saída Uma parte estuda na cidade Porque tem Algumas escolas E outra parte Tem que estudar no DF Porque não tem saída Obrigado Eu vou fazer o seguinte Agora 1 em 20 Eu vou com o Felipe Salles Opa Felipe Salles Vamos de música Tem pedido aqui Você toca alguma Da Marília Minonça Toca toda hora Vamos lá Vou tocar uma Que eu sei de cor O nome dela é Sei de cor É Já tá ficando chato Né A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Eu ia fazer a segunda voz Né Então vamos repetir o reforço Quando você deu esse sinal Quando você subiu Eu falei Não dou conta não Papai É melhor não Só se for a segunda voz Do Marrone Né 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 A segunda voz Do Marrone Só funciona em vídeo Né Quem alto não chega Vou agora 1 e 22 Eu vou dar um giro No WhatsApp ali Tem participações Nath 99320 8474 Tem um ali Pro vereador Elvis Santos Tem participação Tem pergunta Tem comentário É um ouvinte Conectado ao poder É Tem uma pergunta aqui Pro vereador Elvis Santos Do Edinaldo Ele que é morador Do Parque São Bernardo E a pergunta dele É a seguinte Olha Disse que o senhor Foi vereador em Valparaíso No período de 2013 A 2016 E que se candidatou A reeleição Foi o vereador Mais votado E nesse período De quatro anos O senhor Fez projetos Importantes Para o município E uma delas Foi da Câmara De Vereadores Tirando a Câmara Do Aluguel Que teve uma economia De quanto Mais ou menos 16 mil reais Isso Bacana E aí ele disse O seguinte O que é que o senhor Pretende fazer agora Nos próximos quatro anos Porque na opinião dele A cidade está esquecida Diz que falta tudo Em todas as secretarias E ele gostaria De saber de você Quais são as suas pretensões O morador Do Parque São Bernardo Mais conhecido como Naldo Um abraço aí ao Naldo Morador Gosta do bairro Luta pelo bairro Nós temos aí agora Para início já Do mandato do próximo prefeito Um milhão e meio de reais De emendas parlamentares Do nosso deputado Lucas Virgílio Que é um deputado federal Por Goiás Isso já vai dar Uma resposta Ao próximo prefeito Já vai dar um suspiro Para que ele possa Já dar uma manutenção Em nossa cidade O que a gente precisa Para a nossa região ali É quadra de esporte É Dar uma manutenção É Adequada aos bairros Que não está sendo Não foi feita De forma É Acontenta Das pessoas Mas enfim A gente espera Que esse próximo mandato A gente possa contribuir Muito mais aí Pela nossa cidade Bacana Muito bom Agora 1 em 24 Nath Vou contigo aí Vamos de música aí Vamos sim Tem presente Tem Panetone Cacau Show Super presente Da OKFM Conectado ao Poder Cacau Show Carinha em cada pedacinho Então você tem que mandar Um nomezinho completo Para mim A sua cidade No nosso WhatsApp OK 993208474 OKFM A rádio do jeito que você gosta Agora 1 hora e 33 minutinhos Nós estamos batendo um papo Aqui hoje No Conectado ao Poder Com o deputado federal Exalci Lucas Também com o vereador Elvis Santos Lá de Valparaíso de Goiás E com o cantor Felipe Salles Eu vou fazer um desafio Aqui para o Felipe Viu Nath Hoje a batata dele Está assando Já está assando Um desafio Fazer um desafio Fazer o seguinte Deputado e o vereador Vamos pedir uma música Que o Felipe canta Combinado? Mas só com o deputado Eu pedi hoje de manhã E vou testar se você canta melhor Do que ele lá Que eu participei de outro programa De manhã Que é Não É o Renato Teixeira Que é aquela música Tocando em frente Com a sua cabeça Tocando em frente Essa é a música Com a sua cabeça Acho que não vai ter não Tocando nem de frente Para trás Vereador Elvis Santos Manda uma Eu vou dificultar para ele Porque eu estou dando marrom Aí foi Dormir na praça Aí foi Mamão com a sua Mamão com a sua Dormir na praça Tem tudo a ver com a vida do Felipe Dormir na praça Dormir na praça Lá no Caldas Caldas Ele é bandido esse menino Vamos lá Do deputado aqui Ando devagar Porque um dia Te me presta E levo teu sorriso Porque já chorei demais Hoje Eu vou parar aqui Só mostrar só o que eu sei Entendeu? Foi só no livro Mas levou bem Levou bem E a do vereador? A do Bruno Marrone Essa é a mamão com a sua Dormir na praça? Aí é sério e sábio Ganhei sozinho Pela rua Falei Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer E era bem aquela praça Do privê Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou inelinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Tem a ver com esse momento Da sua vida Que você acabou dando perdido Na sua namorada Indo pro carroscout, Felipe? É As ouvintes ficaram revoltadas aqui Perdeu a namorada Mas ela já achou outro cara Ah, minha certeza Faleza Não falo isso não Que dói A Nath Fofletizando na sua vida É uma bênção pra ela Ela merece Ela merece uma pessoa boa Na verdade Tem participação de ouvinte aí, Nath? Tem, tem sim Tem alguém na linha Vamos ver quem é Vamos dar um giro lá no Bandeirante Pra falar com Danúbio Martins Boa tarde, Danúbio Tudo bem? Boa tarde, Jané Parabéns pelo programa A você, meu curso A pessoa da rádio Obrigado Uma dúvida bem assinada Eu queria só dizer duas coisinhas Queria dar os parabéns A um amigo meu de muito tempo Um cara muito competente Chama-se Exaltir nunca Opa, obrigado Muito gente boa E o outro garoto Que eu tenho como filho Talvez eu acho que Ele nem lembra de mim Que eu tenho muito tempo É um filho desnaturado Um garoto muito trabalhador Muito competente E o que eu sempre dizia pra ele Desde quando ele era garoto Ele falou assim Elvis não morreu Obrigado, Danúbio Eu não lembro Se você é um amigo Inesquecível Muito importante A sua mensagem Ele merece Ter sido o vereador Mais bem votado Lá de Valtanais Parabéns, Jão Valeu, Danúbio Obrigado Pelo seu carinho aqui Sempre com a gente Aqui da UQFM Muito obrigado De nada, querido Agora vou Você também Você também Agora eu vou Colocar aqui Uma É praticamente Uma batata Aqui agora No colo do deputado Alcê Lucas Porque essa semana Nós acompanhamos aí A votação lá na Câmara dos Deputados Votação referente Às 10 medidas Contra a corrupção A população De todo o Brasil Quase que Por unanimidade Reprovou A atitude dos parlamentares De terem Incluído no projeto Aquela proposta De punição Aos juízes E membros do Ministério Público Por abuso De autoridade Na visão do senhor Eu sei que o senhor Foi voto contrário O senhor não fez parte Daquela ampla maioria Que aceitou A inclusão Dessa proposta Mas eu queria saber Do senhor o seguinte Na sua visão Os parlamentares Perderam Ali Eles erraram na medida Eu vejo da seguinte forma Rodrigo Mercúcio Mesmo a gente estava Conversando nos últimos dias E a gente entende Que sim Que um juiz Não pode cometer Um crime E ele simplesmente Ser aposentado E ganhar o salário dele O resto da vida Essa é a punição Isso não é punição Isso é um bônus Eu quero passar no concurso Para juiz lá Ficar o tempo mínimo necessário E ser punido dessa forma Quem não quer isso Mas de repente Não é raro No momento Não deveria ser Um outro momento Para ser feito isso E de forma independente É O que a gente O que eu tenho em consciência Hoje Em meu mandato Eu procuro Respeitar isso É que Eu não estou na câmara Para defender Apenas o que eu Defendo Mas também Representar As pessoas que eu represento Que é a sociedade Está nítido Está claro Que a sociedade Hoje Quer realmente Combater a corrupção Essa é a prioridade E o movimento das ruas Foram nesse sentido Eu também concordo Ninguém está acima da lei Nem Ministério Público Nem Justiça Nem ninguém Mas o momento Não era oportuno A discussão Que se fez E foi defendida Por 2 milhões 2 milhões e 400 mil Assinaturas Foi exatamente O movimento das 10 medidas E para mim Se fosse mil medidas Também teria aprovado Do mesmo jeito Agora Não dá para você Apresentar uma emenda Como foi apresentado No dia da votação Sem um debate Sem uma discussão Não quer dizer Que eu sou contra Uma madrugada Na calada da noite No momento de luto Ali por conta do time Do Chapecoense Eu nem diria Calada da noite Porque na Câmara Você não sabe Ser dia de noite A ordem do dia Só acontece a noite Mas eu digo assim Tem que fazer um debate Antes Porque essa questão Não é delicada O que ficou sinalizado E a gente não pode admitir É que foi Que teria sido Uma provocação Uma ameaça Uma retaliação Ao poder Ministério Público E Justiça Então por isso Que votei contra Mas acho que Esse debate Tem que ser feito Em outro momento Como está sendo feito Inclusive no Senado Agora na discussão Do abuso de autoridade Que foi lá Eu estava vendo O debate lá Do Moro Com o Gilmar Mendes Cada um Botando seu ponto de vista Inclusive Com posições contrárias Entre os dois E acho que essa discussão Tem que fazer Agora O objetivo Do projeto Que foi debatido Na Câmara Eu votei Com um relatório Aprovado por unanimidade Na comissão Foi aprovado Por 30 a 0 Então Não teria como Desconfigurar No plenário Como foi feito Mais respeito Quem votou Mas eu particularmente Não quis votar Porque achei que não era o momento Proposta polêmica Vereador agora E o senhor Como político Político indo no mandato Indo para mais um mandato Qual a sua visão Sobre isso que aconteceu Na Câmara Na verdade Na verdade Punido Punido Mas eu acho que o promotor Também que persegue O juiz Que condena Errado Tem que ser punido Eu acho que a lei Ela é para todos Ela não é só Para debater o político Ruim A lei Ela tem que ser seguida Para todos Eu vou dar um exemplo Assim muito rápido Hoje É muito difícil O político Ser gestor Porque hoje O político Não consegue Fazer o que ele Planeja com a cidade Ele não consegue Colocar em práticas Deputado Os projetos Que ele é eleito E se propõe a fazer Porque o Ministério Público Hoje não deixa Hoje o Ministério Público Vai lá Eu vou falar Enquanto gestor Legislativo O Ministério Público Vai lá e indica Que você tem que demitir Os comissionados Aí você abre O concurso público Ela vai lá Abre enquete Civil público Para investigar O porquê Que você fez Concurso público E aí Deputado Vai mais além Hoje O MP Ele Recebe uma denúncia De qualquer pessoa Ele não apura Ele já bota No site do MP E já bota O inquérito Civil público E aí O que aconteceu Com o político Ele já foi condenado Diante da população Eu acho que sim Tem que ter uma forma O MP tem que fazer O papel dele O juiz tem que fazer O papel dele Mas o político Até que se prove Que ele é corrupto Ou que cometeu crime Ele tem que ser respeitado E o pior é que Só de citar o nome De um político ali Para o eleitor Para a população Ele já foi condenado Já está condenado Então hoje Eu acredito Deputado Do meu ponto de vista Eu tenho convicção No que eu vou dizer Eu acho que o Congresso Demorou A definir os papéis Eu acho que Tem que definir os papéis Os deputados agora Os que têm a política boa Porque hoje Marginalizou a política geral Nós temos que separar A política boa Da política ruim A política ruim O MP tem que agir O juiz tem que condenar E tem que acabar E na prática O Congresso É o espelho da sociedade Não tem nada diferente Lá dentro Que não está na sociedade Isso Até porque Quem elege os políticos É o cidadão Então o que tem que fazer é isso Eu não vejo Eu vejo assim A atividade política É a atividade mais nobre Que existe Porque ela muda A vida das pessoas Não tem como mudar A sociedade Que não seja através Da política Agora Você tem o político Que faz o bem E aquele que se dá bem Então a gente tem que saber escolher Mas quem elege É o cidadão Eu outra vez Perguntaram Polícias Guimarães Mas pô Essa câmara está muito ruim Perguntar para ele Ele disse Você vai ver o próximo Porque realmente O que está acontecendo As pessoas ainda não entenderam Que quem não gosta de política Vai ser governado Por quem gosta Então as pessoas de bem Em vez de se afastar Elas têm que participar Exigir E se apresentar Como candidato também Para não ficar Porque quando tem Quando você se afasta Alguém vai ocupar o espaço E deixando claro Para os nossos ouvintes Sandro e deputados Alci E o vereador É que na 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 regulamentação Dos três poderes Quem cuida do judiciário É o legislativo Né Você Quem faz Quem averiga os poderes Essa é a teoria Do Motesquieu Você vai ter o legislativo Fiscalizando o judiciário O judiciário Fiscalizando o legislativo E assim o executivo Então não dá Para o judiciário Também ficar Militando em causa própria Militando em causas partidárias O judiciário Precisa ter autonomia dele Ele precisa fazer O papel dele Mas também precisa Responder também Para as ações que ele faz O que o pessoal Reclama muito é isso Porque antigamente O juiz só se manifestava No processo Né E o ministério também Hoje não Hoje qualquer coisinha É o que ele disse aqui Qualquer denúncia Já vai todo mundo Para a televisão Coletivo de imprensa Já faz o estando geral Exatamente Aí Você não dá Nenhum direito de defesa Porque quando você É igual Depois você arranca As penas E joga pela janela Depois você recompõe É difícil Então Você tem que ter Muito cuidado O ministério público Tem que realmente Ter mais cuidado Com relação a isso E nesse momento Eu ainda tenho Uma opinião É a seguinte O próprio ministério público Ele está agindo Em cima do político E eu vou botar De uma maneira geral De forma Eu posso dizer Agressiva Por quê? Porque tudo que você Coloca hoje Tudo que você Tem como ação Hoje O MP vai lá E já abre Um inquérito Civil público Ele não te chama Para explicar Né E sim Mas assim Eu acho que o Congresso Vai fazer O que tem que fazer E a gente tem que seguir A lei que tiver aprovada Eu acho que esse é o caminho E é o que está acontecendo Aqui no Distrito Federal Com essa Operação Draco A operação mais rápida Da história Esse projeto da Câmara Está lá há sete anos Eu acho assim Já poderia ter sido Debatido antes E ter sido aprovado O pessoal não teve coragem De fazer o debate antes Agora fez na hora errada Eu acho que não Era oportuno Naquele momento Fazer a discussão E votar aquela matéria Acho que Tem que ser discutido ainda E tem que ser votado Mas não Junto com As dez medidas Boa Agora 1,45 Dificuldade nível máximo Viu? Nath Você escolhe a música E o Felipe Salles Canta Mas tem que ser difícil Tem que ser difícil O vereador facilitou A vida dele Do deputado Ele embromou Ele embromou mesmo Eu vou fazer parcelado Para o deputado A gente faz o repró Deixa eu pensar Vamos Vamos Ele está te adulando A voz dele é muito parecida Com a do Gustavo Lima Então vamos pedir Eu queria que o meu cachê Fosse parecido com o dele Você chega lá Você não disse que está caminhando Ele queria que fosse correndo Mas tem que ser caminhando Porque correndo também não dá Ele perguntou Como é que dá uma carreira Está caminhando Correndo não dá não Vamos lá Vamos lá Homem de Família Do Gustavo Lima É eu mesmo Truco Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sou meteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Vira um homem De família De família Tá vendo Aí essa aí ele sabe Tô com um problema Agora aqui Porque eu me identifiquei Eu dei a oportunidade Do ouvir Pedir música Dei a oportunidade Do deputado Do vereador A Nath também escolheu E o Rodrigo Mercúcio O Rodrigo ele vai pedir Raul Tá triste E o que eu pediu Eu vou pedir Cristian Ralf Nova York Ele se amarra Você quer na versão Do Felipe Salles Ou você quer na versão Do Cristian Ralf Cristian Ralf É Cristian Ralf Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão E pra cantar comigo Cristian Ralf Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Mano bem, mano bem, mano bem Muito bem, Felipe Salles Na rádio OK FM Olha, o programa de hoje Muito bacana Muito divertido Agora 1h49 Começamos num clima Bem baixo ali Fazendo Acompanhando ali O velório dos jogadores E todos aqueles que estavam No avião da Chapecoense Né, Nath? É, muito triste Mas a gente deseja Que essas famílias Superem, né? Claro que a morte É uma coisa que a gente Nunca quer aceitar Mas a gente tem que conformar Não tem outro jeito Ainda mais dessa forma, né? Dessa forma trágica E o pior de tudo É que tudo Tá levando a crer Aí que faltou mesmo Foi combustível, né? Infelizmente É, complicado Essa questão do piloto Gera uma revolta Muito grande nas pessoas E eu fico aqui pensando O que não passou Na cabeça dele também, né? Porque a pessoa Se vê numa situação De risco De que vai morrer E deixa pra avisar Assim, no último suspiro Imagina Complicado, né? Colocar a vida De tantas outras pessoas A vida não já era, né? Acabou Agora acabou É que Deus conforte Todas as famílias Todos os amigos A gente deseja Enfim, todos os torcedores E força chape, né? É por aí Agora, ó 1h50 Programa chegando ao finzinho Quero agradecer A presença do deputado Isauci Lucas Sempre vem aqui Não foge de pergunta É sempre muito bacana Entrevistar o deputado Isauci Lucas Vereador Elvis Santos Também desejar Boa sorte lá Em mais um mandato ali Sua cidade Valparaiso de Goiás Região do Entorno A gente sempre acompanha Com a lupa Porque nós sabemos aí Das dificuldades Que os moradores Que vocês passam lá As dificuldades aí Em relação ao estado De Goiás Chegar junto Com as obrigações Públicas ali A dificuldade Do Distrito Federal Que acaba Não podendo ajudar Que nem o governador Arruda tentou ajudar Na área da saúde E respondeu Está respondendo Até hoje Pois é Então assim A gente deseja Que dias melhores Aconteçam lá Para a população Do Entorno Felipe Salles Sucesso irmão Obrigado por estar Sempre à disposição Podia mandar um abraço aqui Para a galera Por favor Comece Para isso Por favor Para quem? Para isso Que você deu um pé na bunda Eu levei Conserta isso aí Eu não fiz nada Eu nem queria ir De verdade Queria mandar um grande beijo Para as minhas amigas aí Que estão ouvindo Juli, Soray, Alícia Meu parceiro Vinícius Para Marli também Que está aí me ouvindo Para a Alícia Para todo mundo aí Que está me ouvindo Um grande abraço Um grande beijo Queria convidar a galera Também para estar presente Hoje no meu show Logo mais No Bambua Às 6 horas da tarde Boa Bambua Bar Felipe Salles Ao vivo e a cores Viu gente Muito bem E no mais Queria deixar minha rede social Aí para a galera me encontrar As meninas sorteiras Pode me procurar aí No Facebook No Instagram Felipe Salles Oficial Felipe com dois L Salles com dois L Oficial Facinho Boa, bacana 30 segundos aqui Para o deputado E para o vereador Se despedir Não, só quero agradecer A participação Evidente que Ainda quero marcar Contigo A gente falar um pouquinho Sobre todos pelo DF O projeto que nós estamos fazendo Em todas as cidades E que é importante A participação De toda a comunidade Mas Já ficou um convite Para o senhor voltar Aqui em janeiro então Já está aceito Mas eu quero aqui também Comunicar Lamentar A morte também Do nosso querido Lindebergas Que foi uma peça Chave para Brasília Um pioneiro Dedicado Em senador E que conquistou Ajudou muito A conquistar A autonomia política Para o DF E lamentavelmente faleceu E daqui nós também O enterro dele Lá no Campo da Esperança Vereador Eu agradeço a oportunidade De ter participado Do programa Ao lado aqui Do deputado Desalcida Nath Do Rodrigo Enfim Do Felipe Agradeço Agradeço Aos eleitores Que me deram Mais um mandato E o nosso compromisso Com a cidade Só se reforça E vamos fazer muito Ainda pela nossa cidade Muito obrigado Muito bem Agora 1h53 Nath Bom programa viu E agora vem o campeão De audiência Aquele cara que fala Meu rei Minha rainha Olha o tanto que ele está lindo hoje Hoje ele está lindão É a Avento Lifewear Muito bem Conectado ao Poder Vai ficando por aqui Até o próximo sábado A partir do meio dia Mais um Conectado ao Poder Para vocês Até a próxima Sandro Tchau Você ouviu Na UQFM Conectado ao Poder Com Sandro Gianelli